É, risada, mais uma vez, desengatando essa careta. O cara não ser engenheiro, olha aí. Olha o piso no carvão. Você tá doido? Tem que ser corajoso, na verdade, né? Meu Deus. Agora, o porquê que não tá... Sei lá como é que funciona isso aqui, né? Você tá doido? Eu acho que essa parte aqui, ó, tá muito gasta. Que essa parte aqui, ela empurra pra cá. Daí essa outra aqui vem pra cá. E esse pino aqui vai pra lá pra travar. E ela tá muito gasta aqui. Daí o pino bate lá embaixo, ó. Na parte de baixo. E não... E não trava, né? Você tá doido? Mas aí, cair, não cai, pô. Ele não tá tão pesado pra... Ele não tá tão pesado pra... Nem mexe mais. O negócio é ir lá e arrumar. Não é o que faz. Você tá doido. Tá limpo? Tá 100% limpo a câmera, né? A câmera... E eu molhei a panela. Ficou bom. Não, olha, agora eu... Não tem outra coisa. Não dá nem pra aguentar. E o cara também não sabe, né? Tipo, não sabe como é que funciona ali. Eu cheguei aqui, ó. Cheguei aqui e agora pra olhar a quinta roda ali. Ele deu uma olhada por baixo, assim. Mandou eu puxar o pino. E meteu a mão por dentro da quinta roda, assim. Botou a mão dentro da quinta roda. Uma cabeça de parafuso. Ele falou, ó. Isso aqui que tá te atrapalhando. Eu peguei, larguei o gavião ali. Travou certinho. Eu falei, ó. Tu é doido. A cabeça de parafuso tava trancando o gavião e não deixava em todo. E eu não te avancei de balada, né, amor. O gavião ali. Cê tá doido, né? Como resolveu? Agora vamos lá, engatar a caneta. Tô forte. Tem que fazer. Não esperar, né? Eu não vou passar nesse... Mas eu venho agora de dia, né? Ninguém é bobo. Não sei se descarrega amanhã. Se não descarregar amanhã, eu vou ficar por lá mesmo. Não alto fácil. Agora isso aqui é loucura, né? Quanto tempo faz será que tá indo essa pista aqui ainda? Tá 101 aqui. Tô chegando em Pilar. Cê tá doido, filho. Imagina o cara na hora, assim, nem em cima, assim, da pista aqui, ó. Desbarranca tudo. Tu é doido, filho. E aí tá solta que nem a teia do Homem-Aranha. Tu é doido. Chega ali, hein? Chega ali, engajar a carreta aí. Agora eu não. Não sei se eu vou indo devagarzinho. Não sei se eu vou indo devagarzinho. Se eu espero a noite descer. Esse cara lá não sabe se vai descarregar amanhã agora ou só segunda. O que era lá é meio ruim dos carros. O posto lá é muito ruim. O que era lá é meio ruim dos carros. O posto lá é muito ruim. Vai, vai. E agora eu vou descarregar a carreta e engajar. Almoçar bem, de boa. Esperar a rocha vai descer aí. Descer, ó. O barranco é meio coerdo Que viagemzinha, moço Mas é... Ninguém diz, é... Tudo no tempo de Deus, é como Ele quer Então vamos acertar isso Se Ele quis que fosse assim Então vamos mais ser assim Sentado aí Vai botar aí Você tá doido, gurizada Falando Tá calando Tem que entender que ele tá Ai 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 Vamos ver aqui agora O pinho lá pra ver se vai tá Um parafuso faltando mesmo Se tiver um parafuso faltando Nos outros ele tá frouxo, com certeza Olha, olha Ele tá frouxo, ó Hum Tá indo três parafusos, ó Você tá doido Você tá doido Cê tá frouxo, né? Cê tá frouxo, né? Cê tá doido Botei o carro na som pra dar uma deitada Que essa noite Que essa noite dormiu mal pra caramba, né? Tô 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 Amém.